Motorola com E5 Play bloqueados na conta Google, olha aqui o cadeadinho. Nesse vídeo eu vou te mostrar um procedimento eficiente e rápido para retirada de conta Google nesses aparelhos Motorola, sem PC. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu representante oficial no Brasil dos programas São Pro, Lock Tool e outras licenças digitais. Os aparelhos Motorola, linha E, E5, E5 Play, da versão de Android 8 acima estão dando trabalho para retirar de conta Google. São antiguinhos, mas pensa no trabalhinho que eles estão dando. E pensando nisso, eu resolvi fazer um passo a passo para você onde você vai ver um método que é rápido, eficiente, de retirada de conta Google nesses aparelhos e melhor ainda, sem precisar usar PC. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que o meu objetivo é trazer conteúdo que te ajuda em dúvidas sobre manutenção de smartphone. Toda semana, novos vídeos são colocados aqui no canal. Por isso, se inscreve e deixa o like, porque assim eu sei que você gostou do conteúdo e eu vou fazer mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos para o vídeo. E para você fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma conexão de internet, pode ser Wi-Fi ou a rede de dados do seu chip também, e uma conta Google que você tenha usuário e senha dela. É isso, uma conta Google que você usa no dia a dia aí. E para começar, nós já vamos então conectar no Wi-Fi. O idioma está em inglês, não tem problema, nós vamos colocar já Wi-Fi, porque eu estou usando aqui Wi-Fi. Mas se você tiver com rede de dados, não precisa. Então, eu vou conectar o meu no Wi-Fi. Então, aí, conectei o meu Wi-Fi. Vou deixar essas configurações iniciais, só para você ver. O cadeadinho lá em cima já mostra, mas ele está bloqueado na conta Google. Ok, eu não vou conseguir, né? Ir mais adiante, eu vou voltar, voltar. Então, vamos lá para o início de novo. Então, está conectado na internet? Ok, agora clica aqui no idioma. Desce, rola até lá embaixo, na última opção. A última opção de idioma. Então, não tem erro, não. A última opção de idioma, clica nele. Você clica na primeira opção. Agora, avança aqui no amarelinho, na opção de baixo, configurar como novo. Avança. Aqui nessa tela, não precisa avançar mais, você volta uma vez e vem para a conexão de rede Wi-Fi. Clique em qualquer rede Wi-Fi, qualquer uma dessas. Vou clicar nessa. Aqui embaixo, você vai pressionar e segurar o globo aqui. Segurei. Vou clicar na última opção, embaixo aqui, para ir nas opções de teclado. Às vezes acontece, ele pisca e volta. Se ele voltar, você recomeça o processo. Eu ia na opção lá, ele deu erro, já voltei. Então, vamos novamente aqui. Vou clicar para digitar. Globinho. Segurei. A opção de baixo. Novamente aqui, eu vou aqui em configuração de teclado. Aqui, eu posso marcar qualquer uma dessas opções. Pode ser essa. Aqui, você marca uma opção. Pode ser uma, pode ser todas. Mas você só precisa de uma. Você precisa configurar um novo tipo de teclado. Só isso. Feito isso, aceita e aceita. Pronto. Nós habilitamos mais uma opção de teclado. Só precisarmos fazer isso. Voltei. Agora sim, vou colocar o idioma português Brasil, para facilitar. Você pode colocar o seu idioma aí, né? Los Hermanos, Espanha e também os Brothers, né? Que estão em inglês. Vamos lá. Vamos lá mesmo. Continua configurar como novo. Aqui, você agora vai voltar novamente. Ouviu? Que sempre nessa opção você volta. Volta para chegar aqui, na opção de Wi-Fi novamente. Escolhe qualquer uma das redes que você não esteja conectado. Qualquer uma delas. Então, essa aqui, por exemplo. Cadeadinho. Aqui, no globo, novamente, seguro. Vou lá, configurações de idioma. Aqui, adicionar teclado. E olha só, eu vou rolar para baixo qualquer opção que tenha essa seta aqui à esquerda. Qualquer uma. Então, você pode escolher esse idioma ou esse outro. Mas, ele precisa ter essa seta aqui, ó. À esquerda apontando. Então, essa aqui mesmo. Aqui, agora. Eu vou clicar nos três pontinhos lá em cima. E vou em ajuda e feedback. Aqui, ajuda e feedback. Na lupa, agora, você vai digitar a palavra delete. Só que, olha só. Olha o teclado como está. Você clica no globo. Ele muda o idioma. Então, delete. Delete, disable e manage unos apps. É isso aí. Você pode usar delete, você pode usar apps. Enfim, você precisa achar essa opção aqui. Delete, disable, apps. Feito isso, você vai clicar em toque para acessar as configurações do aplicativo. Então, qualquer um ou outro que tiver para ir para as configurações do aplicativo, você pode clicar nele. Feito isso, vai descer. E vai achar o Maps. Google Maps. Está aqui, Maps. Agora, eu vou em notificações de app. E vou em configurações adicionais no app. Pronto. Aqui, você clica em ignorar. Volta uma vez. Agora, no canto superior esquerdo, embaixo do cadeado, nessas três barrinhas, você clica nela e vai em começar a dirigir. E aí, você tem que continuar ativa a localização. Então, ativa a localização. Ok. Você tem que ativar. Feito isso, vai clicar nos três pontinhos agora, aqui do lado do microfone. E vai em configurações. Configurações. Você vai descer e achar detecção de OK Google. Aqui, detecção de OK Google na lupa, em cima. Você clica na lupinha aqui em cima e vai digitar aqui a palavra ger. Gerenciar pesquisas offline. Essa opção. Gerenciar pesquisas offline. Novamente, gerenciar pesquisas offline. Muito bem. Faça login para começar. Você clica em não. Agora, na barra de pesquisa, você vai digitar para chamar o navegador. C-H-R de Chrome. E vai chamar o navegador Google Chrome. Bem-vindo ao Google Chrome. Você aceita e continua. Fazer login no Google Chrome. Você não vai fazer login. Então, não. Obrigado. Muito bem. Aqui, na sua barra de pesquisa, já no navegador, você vai digitar aí. Acessa o nosso site, que é Viver Espaço de Assistência. Viver de Assistência. Aguarda carregar. Carregou. Clica no site Viver de Assistência. Aguarda carregar. Assim que carregar, ali no canto superior direito. Agora, do lado da lupa, você tem essas três barrinhas aqui. Clica nelas. Clica. Clica. Clicou. Você vai em Conta Google. Pronto. Aqui nós vamos baixar dois aplicativos. Então, desce. Começa a descer. Você tem APKs. Launcher. APKs antigos. Aqui em APKs antigos, você vai baixar. Google Account Manager. GAN6. Esse aí, G-A-M-6. Clica nele. O Chrome precisa de acesso. Continua. Permitir. E fazer download. E OK. Enquanto está baixando, nós vamos também baixar FRP Bypass. Está aqui, ó. Esse cadeadinho em cima do GAN6 mesmo. Clica nele. Esse arquivo pode danificar. OK. Está baixando. Agora, lá em cima, você precisa acessar a parte de downloads. Então, no canto superior direito, lá nos três pontinhos. Os pontinhos um embaixo do outro aqui, ó. Eu vou clicar nele e vou em Downloads. Agora é aguardar o download concluir. Muito bem. Terminou de baixar os dois arquivos. Agora nós vamos instalar. O primeiro que eu vou instalar é o Google Account Manager 6. Clica nele. Configurações. Permitir desta fonte. Volta. Instalar. Concluído. Agora, FRP Bypass. Instalar. Abrir. Aqui, agora, no navegador, você vai clicar lá em cima, no canto superior direito, nos três pontinhos novamente. E vai em Login no navegador. Clica OK. Por isso, eu te pedi uma conta Google que você tinha acesso. Então, nós vamos colocar ela aqui agora. Loga aí na sua conta, então. O meu tem verificação em duas etapas. Pronto. Espera agora. Ele vai fazer o login e reiniciar. Feito isso, agora você pode desligar o aparelho. Vamos desligá-lo. E reiniciar. Olha aí. Reiniciando. Só um segundo. Este é o seu novo Moto E5. Vamos lá. Configurar como novo. Sobre sua privacidade. Aceita e continua. Espera lá. Fica comigo aqui. Fica comigo que tem algo extremamente importante aqui que você precisa fazer ainda. Calma lá. Próxima. Conta foi adicionada. Faz as configurações iniciais. Você precisa fazer ainda a última configuração. Ignorar. Pular. Vou acelerar as configurações iniciais aqui. Olha aí. Configurado. E agora você precisa fazer a configuração final. Mas antes de fazer eu quero te dizer que esse é o meu objetivo. Trazer toda semana novos vídeos aqui. E deixe embaixo aí o seu comentário. Foi fácil. Foi difícil. E tem um detalhe muito importante. Muitas pessoas quando chegam ali naquela opção da lupa. Lá no Google Maps dá errado. Então espera aí que eu tenho um aviso para você. Se deu alguma coisinha errada. Se a lupa não apareceu aí. Espera aí. Mas não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Porque assim eu continuo a trazer mais vídeos como esse. E é claro eu produzo mais vídeos que você gosta. E sobre o erro que acontece. Alguns aparelhos E5, E5 Play de não aparecer a lupa. Eu fiz um outro vídeo aqui. Tem um outro vídeo em que eu mostro aqui. O passo a passo de resolver esse errinho. Esse erro que não mostra a lupa ali. Ou qualquer outro erro que você não está conseguindo. Nesse outro vídeo eu mostro isso. E para terminar você precisa fazer o que? A restauração. Sim, a restauração lá de fábrica. Você precisa restaurar por dentro aqui do aparelho. Para concluir. Não esqueça disso. Extremamente importante para que o aparelho não volte a bloquear novamente. Se você fizer hard reset lá por fora. Pode bloquear novamente. Então. Se deu algum problema. Veja o outro vídeo. Ou mesmo para você ficar antenado. Eu te espero lá. E aquele abraço.